Sempre eu que faça isso na minha vida, o histórico tá começando diferente aqui, caixinha de pergunta, sem mimimi, ouça o melhor conselho da sua vida. Eu não sei o que você está passando aí na sua vida amorosa, mas manda pra cá, porque eu, meu amigo, o gago safado, vai resolver o seu problema, e eu não sei qual o seu problema, mas aqui a gente tem solução. Solução da sua vida, manda. Então, caixinha de pergunta agora aqui pra vocês, manda as melhores, só não venha pedir o quê? E antes de começar essa caixinha aqui, que vai ser um babado aqui, porque o rapaz tá sem papas na língua, deixa eu deixar aqui o link aqui, se você não garante... Minha, vou deixar de estar sabendo o que aconteceu. Com quem? Tu calou do chinho. Ah, eu vi hoje uma amiga minha, a Dani, a Dani, eu vi ela repostando o que ele postou sobre, né, que tava na festa trabalhando, e chato, né, velho? Tipo, pegaram até o dinheiro do rapaz que tava trabalhando. Porque ele tomiu no ponto, foi até bom, ninguém comeu, com o chinho dele não voltou o achado pra gacha. Só foi bom, só que foi só o dinheiro, ué. Como é assim, canto, o boy fala que não fica com mulher que tem estria? Aconselha aí. Primeiramente, o homem que não gosta de uma estria, o homem não gosta de mulher. Tá bom? Então o problema não tá em você, minha diva, o problema tá nele. Não se preocupe, eu te invito, ele gosta de abalar a taz no boquinha dele. Ele gosta de abalar o boquinha. É o TV Vigento. Não, ele disse assim, que não se preocupe, que talvez seja um livramento. Livramento, que ele gosta de abalar no boquinha taz. Meu namorado não me dá valor, o que eu faço? Ô minha filha, eu vou conversar com você. Olha, não fique nervosa, não fique triste. É porque tem outra mulher, o que aparecer o homem tem logo no couro e faça goxoso. O que aparecer de cara, sempre, 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 sempre. Olha, estamos aqui pra aconselhar, não pra acabar com o relacionamento. Mas minha linda, vou logo dizendo a você também. Assim, pegando a citaria. Ô sério, quando é convosado, ué. Então, eu aconselho, não é porque eu sou homem que vou dar apoio nessa situação, tá bom? Se ele não te dá valor, faça o mesmo. Entendeu? Faça o mesmo. Não dê valor também. E tem outro que dê valor. E vai conhecer uma pessoa que goste realmente de você, tá bom? Então, é isso. Minha mulher falou, falo, sou igual a galo. E é bom ou é ruim? Primeiro, pergunte para o generalista. Eu não tapado, deixa ela. Ou pergunte para uma professora de português. Quem é ruim? Que tapar porcada, sua mulher é ruim. Estamos aqui para ajudar as pessoas nos melhores conselhos. Seja ele qual for, o amoroso, o problema de sair rico, o rapaz... Mas isso aí já é um problema péssimo, péssimo, péssimo. Que é aí que você tem que se controlar e agir. Mas assim, estamos aqui para ajudar as pessoas. É pergunta péssimo, a concorrência é sério. Está com o seu 15 segundos como um caro. Isso aí é coisa séria mesmo, viu? Pergunte. Tomei chifre do contatinho. Isso é normal. Normal, normal não é. Normal, normal não é não. Você quer ser couro com vovato, meu irmão? O papel muda de você, viu? Seu peixe é couro com vovato. Você só leva galha no oito papel. Ok, quer fazer canto. A mulher não quer mais coxa. Faça ou desce. Coloque o dedo do seu coxinho e chele. Seu peixe, desce. Tem que tirar até um negócio para você coxar. Tem três meses que arrumei uma namorada. Ela está grávida de quatro meses. Será que esse filho é meu? Eu não vou falar nada. Eu vou faixer. Mô! Ou quer? Deixa. E peixe. Do nada. Olha quem aparece aqui, ó. Garotozinho. Garotozinho, como foi essa história mesmo? Eu estava até... Eu vi uma história de uma amiga minha, da Dani. Que ela estava contando a história. Foi na festa agora da Raquel, foi? Foi. Passei dois dias... Duas noites sem dormir. Aí estava olhando as coisas lá e... O carro trabalhando. Cuchilou. Isso aí é peixe. Você vai dormir o ponto. Aí ainda foi bom que não aborçou o pabeiro. É, mas aqui é uma conversa séria. O rapaz já viveu para conversar sério. Eu sei. Viu? Deixa de coisa. Do nada. E aí, Galo? Aí fizeram o que mesmo? Levaram o meu dinheiro. Só deixaram o meu telefone, porque eu estava nos quilos. Mas se eu estivesse na frente... Não, mas não precisa saber, não. Eu não quero saber se estava nos quilos ou não. Eu só quero saber a história, como foi de fato... Jogar no sofá, meu fé. Levaram o dinheiro. Todo novinho, olha. E levaram quando, garoto? Quinhentos e setenta e cinco reais. Meu Deus. O cara trabalhar dois dias seguidos. Mas Deus sabe o que faz, né? Exatamente. Ele vai levar o dinheiro, ele vai levar o boco. Aí... Não, é. Isso aí cochilou no sofá, garoto sim. Também dois dias também, né? Também trabalhando, né? Mas aí eu vou dizer, é um bando de gente... Aí a pessoa... Você peixe, é? Do nada, você apareceu aqui. Arrubado você. Tu mil no ponto. Foi até bom no começo, só cochilou. É, Betão. Deixa o cara, meu irmão. Oxe. Vem que não, garoto sim. É, deixe ele. E os caras não arregassem você. Viu, garoto? Mas diga aí. Mas é foda. Mas olha... Vamos fazer... Não, Deus sabe o que faz. Você é um menino trabalhador. É. Exatamente. Exatamente. Não, ué. Também... Eu gosto... Tem pessoas que não... O bom não é se vitimizar. É botar de novo como você fez hoje. Foi para a rua de novo. Começou a trabalhar. Mas que é injusto, ué. Filha da... Mas deixa para lá. Eu sei o que faz. É, vou fazer... Exatamente, viu? Qual é o seu peixe, seu pique? Você tem? Tem. Oh, se não tem, hein? Hum, ó. Nome feio na peça. É esse que eu disse. E o cara do caracolando? O Wilson Falconeri. Rapaz, o Nata apareceu aqui. Você está com essa conversa de hoje, é? Deixa o rapaz. 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 O Nata veio aqui para ganhar o dinheirinho, é? Não, ele não veio nessa intenção, não. O rapaz... Deixa ele. Que ele é um cara trabalhador. Ele é. É. Viu? Ele é um trabalhador. Do nada apareceu. Agora eu vou fazer sanduíche para o bonito, hein? O bonito. Olha aí, o bonito. Aí... Velhinha, amanhã você faz uma galinha. Aqui é a galinha. Galinha e capoeira, que é a mais gostosa. Para chamar quem? A minha mulher vai fazer comer aqui. Eu vou estar checoca amanhã. Porque amanhã tem compromisso. E eu que luto na dieta, ó. Voltei com tudo, ó. Porque final de semana foi babado. Porque final de semana foi babado. Você vai comendo o ovo coxido, que eu deixava tal com um pouco. Meu irmão, quem... Vai começar sanduíche, fuleiro, gago safado. Eu sou um palhaço, viu? Na segunda eu começo. Olha para aqui, imagina, o que é que ela faz. Aí é o que, tia? Sanduíche de forno. Sanduíche de forno. É o pão, é o queijo e o presunto. Queijo e o presunto. Olha para aí. Ai, meu Deus do céu. Para que eu fui abrir esse Instagram do Tiaguinho? O fogo vai começar na segunda-feira. Começa dentro de casa. Olha para lá. Uma coisa que a tia Rosa nunca deixou essa mania. É chegar alguma coisa aqui da caixa, ó. Eu abro logo. Ela já abre aqui, ó. Não foi nem eu aqui. Ela já fica aqui, ó. Já fica aqui, ó. Já quer saber o que é isso aqui, ó. Já quero saber. Os curiosos de plantão também. Já mandou um recadinho. Mas isso aqui, tia Rosa, sabe o que é? É meus coisinhos da doterra, ó. Tia Rosa, aqui é tudo natural esses produtos. Tem produto de emagrecer? Tem produto de emagrecer. Tem produto de ansiedade. Tem de sono. Olha, tem tudo. Eu vou estar mostrando aqui. Vou estar mostrando um por um aqui. Depois eu... Estou saindo agora. Depois eu quero ver tudo, hein? Sim, a gente vê. E tire logo as minhas partes. Tá bom. Vou tirar as suas partes. A parte que é a única que você tem a parte é a parte do seu cabelo que você tem, meu amor. Viu? Oxe, não pode ver nada. Mas eu vou mostrar aqui a vocês. Ó, chegou os produtinhos da minha doterra. Carinha, tem um amoleço aqui do corpo. Não vai responder esse pacá, pacaca, não. Porque fica dizendo que eu sou couro. É cada tipo de pergunta idiota. Vai responder boa. Aí agora depois que você enche o cursinho, aí você quer ir embora. Ó, e para aí que a ceia é pela estaca. Dá para responder umas três perguntinhas assim que o povo quer. Vai. Vai. Ai, mano. Tomei um sifre da amante. Seria que tenho algum problema? Verem qual que é aquela música aí? Eu vou responder aqui. Eu sei que o cara é a mesma entrega. Amante e picante não tem direito de copar. Ele tem copar. É estar expulsa dele, esse cababuto, safado, Carvalchefe. Carvalchefe. Que é copar direito nenhum que tem. Tem copar da expulsa dele. E ele tomou o sifre da amante. Então, ou seja, o cara é casado. Quando o gago se irrita, aí vocês vêm aqui. Velhinha, ele está pegando pesado, mas está falando a verdade. Me dá um conselho. Eu dou... Eu dou para você ou para ele? Quem vai fazer o Pix maior? É cada coisa que a gente vê aqui. Essa aí... Essa é... Calota de pocão. É, Vertô! Chupa, puta, safada. Isso é como... É babado. Tem que pegar leve com o pessoal, viu? Oxi. Eu vou ter olhada para frente. Pera, merda. Vamos ver, fala, chamada. Vem para cá. Quer pique? Eu vou ter olhada para você. Vem para cá, doida. Estou com duas mulheres. Uma. O que eu faço... É, seria fácil. O que eu faço, gago? Hoje eu não tenho estrutura para ter duas mulheres. Hoje eu perguntei uma pessoa de português, faça com sexo e tira seu burro, seu filé. Seu burro. Quando eu tenho duas mulheres, se estrutura... Vou pegar leve, viu? Meu marido mentiu para mim. Falou que tinha dobrado no trabalho. Mas acabo de saber que ele estava num motel. Aí ele não mentiu. Ele topou no motel. Ou você perguntei outra hora para sentar. Olá, gostaria de saber como você dá o toro aí num sentidor. Volte? Eu era criança, aquele tempo. Canto eu di. Eu não dou mais. Eu não quero saber desse assunto. Eu tenho água. Quem sabe? Tem você, o seu topinha. Eu não quero saber se de doido ou não. Porque eu só encontro homem para sexo. Tenho dois filhos. Será que tem algo de errado? Tem. Tem errado das pessoas que vocês se envolvem. Porque filho não tem nada a ver. Entendeu? Não é isso, Everton? Não leva para o coração. Exatamente. Porque quem gosta de você tem que gostar primeiramente dos seus filhos. E aqui tem várias perguntas basicamente parecidas com essa. Então, entenda uma coisa. Para ter que gostar de você, vai ter que gostar dos seus filhos. Seus filhos estão em primeiro lugar. Entendeu? Não deixa que só sexo, 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 sexo. É, é, é. Te cubra disso não. Porque isso aí não vai te preencher em nada. Para gostar de você, tem que gostar também dos seus filhos. Gago, o que é, o que é? Tem no meio do ovo. Eu tenho um levo para colgar no seu cu. Seu cunhinho, seu papel. Deixa o cu no meu lado. Fio de quem, cara? Gago, o que é, o que é? Tem no meio do ovo. Eu tenho um levo para colgar no seu cu. Seu cunhinho, seu papel. Deixa o cu no meu lado. Fio de quem, cara? Verinha, me dá uma pisa de bimba. Misericórdia. Eu deixo você me prender de arame. Essa filha tá gorda, tá vixando. Pata nessa filha da peste, pra não bater da penha. Malia tá penha. Essa gola tá vixando o couro, vixando. Isso aí vai dar para você, Vévé. Para você pegar a malia tá penha. Verinha, eu daria para você de cabeça para baixo. Linda e Bela. Não tá amarrado em nome. Ô, velhinha, eu vou-se embora. Só tem sete doutas para aqui. Como você vai ficar cabeça para baixo, hein? Como você vai dar para ele e vai ficar cabeça para baixo? Você tá ficando douto. Tu mostrou a caixa aberta, minha filha?